Música E aí galera, aqui quem fala é o Black Knight do canal Desocupados Hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma gameplay do jogo Street Fighter V Um jogo que já foi lançado há algum tempo Mas saíram novas atualizações aí que deram um upgrade aí no jogo História Vou descobrir a resposta dele Vamos destruir tudo Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Vamos lá, Nukes! Sim, vamos fazer isso! Esse é o novo visual do Ken, que é pra dar uma diferenciada dele do outro pro Ru. Achei bacana o visual do Ken. E eu não era tão chave. Mas eu... Não sei se é certo. Chave, só isso. Nós vamos ter uma luta. Eu preciso entender essa palavra. Para saber que é usado e que é líquido. Eu preciso saber bem. Para o que está em frente. Tudo bem. Eu não sei. Até que eu encontrei uma luta para ver o que eu fiz. Então, nós vamos... Esse três luta acabou o modo de história. Por que? A Capcom, ela vai lançar um grande conteúdo em Julho. O jogo ele foi lançado apenas tendo 50% do jogo. Aqueles tipos que estavam sendo pressionados pela Sony. Por isso ele faz esse opção exclusivo. Eles não queriam que o jogo fosse adiado. Então eles lançaram o jogo incompleto. O que eu tenho a dizer sobre isso? Isso não é legal, cara. Porque antigamente você comprava um jogo de... Vamos supor aí de Playstation 2. Cara, você comprava o jogo e já tinha tudo ali dentro, cara. Agora não. Os caras estão com essa mania. De lançar um jogo e o jogo vem faltando um pedaço. É aquilo, né cara. Os caras, pelo menos uma coisa que eu gostei de ponto positivo no jogo, é o seguinte. Os caras... Desacapem que não vai cobrar por nenhum lutador. Você vai poder comprar com o dinheiro do jogo. Cenário... Roupa... Você vai poder comprar com o dinheiro do jogo. Você pode até comprar com o dinheiro real. Só que... Se você quiser, cara. E se você podendo comprar... Você vai comprar com o dinheiro do jogo. Se você tiver que jogar muito, muito, muito. Pra comprar, cara. É legal, cara. É legal pro cara ter essa opção. E se eu achar uma jogada nova... Do mundo dos games aí... Eu achei legal, cara. Achei muito bacana, cara. Tomara que... Eles cumpram o que estão prometendo, né. E... Em Julho vai vir a modo campanha com... Em... Em cena mais animada... Sabe? Vai dizer eles que vão ser a melhor campanha do Street Fighter. Do modo história de todos os tempos, né. Vamos aguardar pra ver, né. Só vamos saber em Julho, né. Agora vamos testar aqui outro modo. Vamos testar esse modo aqui sobrevivência. Pra ver como é que é. Vou botar aqui no difícil. Escolher aqui o Ken. Vamos ver como é que tem modo sobrevivência. Vamos ver como é que tem modo sobrevivência. Até agora tô achando o jogo muito fácil, cara. Joguei notificado de normal ali. Tive nenhum problema. Entendeu? Eu lembro que Street Fighter era um jogo bem difícil, cara. Tinha um flipper aqui perto de casa que o cara pra ganhar a ficha da gente. O cara botava a máquina no último nível. Vamos botar o fogo. Eu vou botar-se dentro! Ok, vamos começar! Lá! Eu só vou botar a ficha! Eu só vou botar! Eu só vou botar! Eu só vou botar! Eu só vou botar o jogo. Eu só vou botar o jogo. O perfeito. K.O. Eu fiz isso! Eu vou deixar mais uma luta pra gente dar uma observada... Deixe minha beleza intoxicar! O personagem clássico é o Vega. Muito maneiro. Bom, os gráficos do jogo estão... Lindíssimo! Deram a evoluída. Efeito de luz. Não é uma enganação não. Os gráficos são gráficos novos mesmo. Nunca! Lá, mais um K.O. Aí outro Perfection que eu fiz, cara. Sei lá. E eu tô achando o jogo muito fácil. Isso não tá me agradando muito. Vamos dar uma partidinha aqui só pra... Cara, esse cenário aqui de fundo aí tá lindíssimo, cara. Tão as interações lá. Enfim, me abriu. Eu consegui! Vamos usar isso! Estimulado! Você agora vai? Queira! Estimulado! Estimulado! Eu fiz! O que é seu oilipe? É o que está aí? Pronto! Bom, agora eu vou terminar aqui esse modo sobrevivência. Bem gente, eu vou encerrar o vídeo aqui. Vou terminar aqui a luta. Tô aqui com o menu principal. Bom cara, esse aí foi o gameplay do Street Fighter V. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar pra fazer uma análise dele quando sair o resto do jogo lá em Julho. Não tem como fazer uma análise com o jogo pela metade. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta aí. Não deixe de dar aquela curtida lá no nosso vídeo. Se você tem um amigo que não conhece o canal, por favor indique o nosso canal pra ele conhecer o nosso trabalho. E até a próxima galera. Forte abraço aí, valeu e até. Tchau. 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 Tchau.